Oi pessoal, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês. Gente, no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu ia pra igreja, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Eu tô me arrumando aqui, vou tomar um banho aqui agora pra me arrumar pra ir pra igreja. Eu tô aqui separando umas roupinhas aqui, qual que eu vou, né? Que eu tô em dúvida aqui. Separei aqui uma blusinha preta, uma calça, uma sandainha ali. E eu ainda tô em dúvida, né? Tem a blusa azul e essa preta aqui, mas ela tem uma manguinha aqui, só que essa manguinha é muito fininha, ela não esquenta muito também. Vou olhar pra esse lado, aí eu tô pensando e com essa blusa aqui, com essa calça aqui, essa calça é a cintura alta, e colocar um cordãozinho assim. Ah, eu tô pensando aqui a ela. Estou pensando aqui o que que eu vou fazer, né? Se eu vou com essa blusa ou então com a azul. Ou eu coloco um vestido também, eu tô pensando aqui, gente. Tô bem indecisa. E agora eu vou correr, vou tomar um banho, mexer com esse cabelo aqui que tá precisando também. E terminar, passar uma maquiaginha leve. E tá, né? A igreja lá, vai ser a primeira vez que eu vou lá também. E é isso. Partiu. Voltei, gente. Já tomei um banho, já mexer com o meu cabelo. Já coloquei até um brinquinho aqui, ó. E o cordãozinho e minha blusa preta daqui eu vou mostrar pra vocês. Agora só vou passar uma maquiaginha aqui. Só pra disfarçar mesmo minha cara. E é isso, né? Passar só um pozinho, um gloss e um lip tint, né? Um batonzinho bem claro. Primeiro vou começar aqui com o pó. Meu pozinho da Vult. Que, ó, tá acabando também. Tô precisando comprar um novo. Passar só um pouquinho mesmo. Prontinho. Agora é só passar o blush. O blush eu tenho esse aqui, ó. Eu gosto de misturar os dois pra não ficar tão alto. Faz bem pouquinho, assim mesmo. Só pra dar uma vivida só na cara, né? No nariz e no queixo. Um pouquinho. Pronto. 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 Está em alguma coisa aqui, né? Máscara dos cílios. E por último... Já tô até pronta. Por último, só o lip tint. E pronto. Essa é a makezinha que eu fiz aqui. Só pra ir ali na igreja, né? E orar também. E agradecer pra Deus por tudo que ele faz aqui na minha vida. Agradecer por todas as bênçãos, todas as conquistas que a gente vem conquistando. E é isso, gente. Também já faz muito tempo que eu não ia numa igreja. Já faz mais de três anos que eu não frequento a igreja. Aí a minha mãe veio aqui pra casa e falou assim... Maria, que tal a gente ir numa igreja? Ela me chamou, né? Aí eu fui e falei assim... Ah, mãe, bora. Já faz tanto tempo que eu não fui também numa igreja. E é bom a gente ir também pra agradecer a Deus por tudo que ele faz nas nossas vidas, né? Agradecer por tudo. E eu estou pronta. Eu vou mostrar aqui pra vocês minha roupa aqui, como é que eu estou. E vou mostrar esse também. Gostou? E agora, né? A gente já estamos prontas. Olha aqui como tá a gata, gente. Olha. Olha eu aqui também. Tivei uma calça, uma sandalinha, uma blusinha preta básica, um cordãozinho, uns brinquinhos. Nós vamos andar onde? Louvar a Deus. Isso aí. A gente tá indo agora, tá esperando o carro pra ir pra igreja. E orar, né? E agradecer a Deus por tudo que ele anda fazendo nas nossas vidas. Por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. E até mesmo pelo que não deu certo, né, gente? E a gente tem que agradecer até mesmo por aquilo que não dá certo em nossa vida. Por quê? Se não deu certo, é porque foi livramento de Deus, não é isso? Isso aí. Agora é só esperar o carro pra gente ir. Ui, meu Deus. Tá chovendo. E agora partiu. Acabamos de chegar aqui na igreja, né? E cortar tudo aqui fora, né? Deve estar esperando a hora pro povo entrar. E olha, tá chovendo. Ai, meu Deus. Acabamos de entrar, assim, também que minha mãe tá aqui, a Isa, e aqui a igreja. Ainda não tem quase ninguém, né? Não tem quase ninguém, né? O Espírito Santo fica à vontade pra fazer, pra trabalhar. O Senhor é conhecedor de como vida central neste lugar. E só o Senhor, o Espírito Santo, pode mudar, pode transformar. Até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Amém? Gente, vocês não tem noção como o culto foi maravilhoso. Nossa, depois de tanto tempo não ir numa igreja, vocês não tem noção. Nossa, eu chorei demais. Deus falou comigo e... Nossa, gente. Tipo assim, eu senti até um alivio depois que eu fui na igreja. E... Eu não sei nem falar o que eu tô sentindo. Mas eu tô feliz. Tipo, aliviada de muita coisa. E agora nós saímos embora, amor. Vamos fazer o ronchinho. Vamos.